Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos, meu nome é Ruth e tá começando mais um vídeo pro canal Cozinha 2 E hoje a receita é um croissant, croissant é uma massa que a gente já lembra, remete né, aqueles intervalos na escola ou então aquele café da manhã no hotel, na pousada né, é um negócio maravilhoso É aquele salgado do intervalo que quando você só tinha dinheiro pra coxinha, você ficava olhando pra ele lá na vitrine lá da manchonete E a gente vai fazer com recheio, mas vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem A gente vai dar as dicas da nossa massa, aí do recheio vocês escolhem a preferência Mas antes a gente tem um recado pra vocês Se você tá chegando agora, já se inscreve, deixa like pra fortalecer bastante a gente Compartilha, comenta aqui, isso ajuda bastante a gente também, tá gente? Então o que vocês tem que comentar aqui? Gostou da receita? Comenta Se você tem alguma dica sobre essa receita, comenta, porque as pessoas vão ver os comentários e também vão ver a sua diquinha lá E se você quer alguma receita que a gente ainda não tem aqui no canal, comenta, tá bom? E lembra de ativar o sininho pra receber notificação quando a gente colocar a receita não Com certeza, então vamos pra receita Vamos lá A gente vai começar com fermento biológico seco, tá? É diferente daquele fermento químico, tá? É leite, vai 200ml de leite, a gente vai deixar ele morninho na hora de colocar São 2 ovos para massa e 1 ovo pra você pincelar em cima depois, tá? 4 colheres de sopa de açúcar A gente vai usar aqui como recheio queijo e presunto 2 colheres de sopa de óleo 1 colher de sobremesa de sal Em média, 700g de farinha de trigo sem fermento E manteiga 200g, tá? Vamos lá A gente vai começar pelo fermento A gente coloca ele e acrescenta o leite morno, tá? Porque o leite, ele estando morno é o que vai ajudar o fermento a dissolver Vou bater com um garfo Só até ele dar uma pequena dissolvida E vou acrescentar os ovos Deixa eu beber Ovos, o açúcar, o óleo e o sal Vamos lá Aqui, lembrando, só 2 ovos, tá? O outro vai ser para... Pincelar Pincelar a massa Um ovo Os ovos O açúcar O óleo O óleo 4 colheres de sopa de açúcar 2 de óleo E uma colher de sobremesa de sal, tá? Agora a gente vai pegar e vai misturar isso aqui com um garfo Até ele ficar mais uniforme, né? E aí a gente vai acrescentando a farinha e a margarina que vai ser na batedeira Rapidinho Pronto, agora a gente já está aqui com a batedeira A gente vai adicionar a farinha Eu vou adicionar uma parte, vou bater e depois vou adicionar outra parte, tá? Para que vai aqui, né? Então a gente vai primeiro, com uma ajuda Pronto, agora ela já está misturada, né? A gente vai acrescentando a manteiga E aí E agora vai soltando mais o gancho Já coloquei toda a manteiga aqui dentro E agora a gente vai deixar ela batendo por 10 minutos Até ela ficar lisinha e uniforme, tá? Pronto, ó A gente já bateu os 10 minutos Ela ficou nessa consistência Quando ela misturar mesmo Que você vir que os ingredientes todos já estão mais, né? Unidos Aí você pode deixar Ó, como é que ela está A gente agora vai deixar ela descansar por uma hora A gente coloca um pano Cobrindo E se você quiser No lugar mais quentinho É o melhor Tipo, dentro de um micro-ondas Dentro do forno Onde seja assim E você coloca para ela crescer, tá bom? Já já a gente mostra para vocês Ó, depois de uma horinha A massa cresceu Já está prontinha para a gente ir para os próximos passos Vamos lá começar, tá? A gente já pegou uma parte da massa Colocou aqui Já colocamos farinha A gente tem que colocar a farinha Onde, na superfície Onde você for abrir a massa Para ela não grudar, tá bom? Aí colocou farinha Vai abrindo Aqui não está a massa toda Está só uma parte da massa, tá? A gente colocou Vai abrir E mostra já como é que faz o corte para vocês Pronto, gente Olha aqui o corte dele A gente corta ele assim Nesse triângulo grande, né? Aqui a gente pegou uma fatia De queijo e presunto A gente partiu ao meio Para fazer, né? Para enrolar Para ficar melhor Porque senão a gente ia ter que fazer muito grande Para caber ela inteira A noção para o triângulo aqui É um pouco mais do que um palmo aberto Isso Agora Só enrolar Mais para dentro, né? Tipo, mais enroladinho Assim ou mais enroladinho? Não Esse para dentro assim Mais fechadinho, menina Isso Olha Coisa linda Nossa primeira croissant Vamos lá Já estão todos prontinhos aqui Não liguem para os tamanhos Que alguns estão assim Que alguns estão assim Mais suculentos que os outros Agora a gente vai colocar o ovo Agora a gente vai colocar o ovo Lembra que ficou mais um ovo? A gente bate o ovo para cobrir ele Que isso que vai dar aquele tom dourado na massa Com o pincel Vai espalhando em cima dos croissants O nosso forno já está ligado aquecendo a 180 graus Já já vamos mostrar eles bonitinhos para vocês Então está pronto o nosso croissant, gente Olha que coisa linda Dá um girinho no prato aí para a galera ver Coisa mais linda Que ficou Tem vários A quantidade que a gente fez Foi mais ou menos 13 Tem 4 ou 5 grandões E o resto um pouco menor Não é tão menor não E lembrando que Lembrando não Falando aqui A gente mostrou a forma bem cheia Depois a gente ficou com medo Ele crescer muito E realmente cresceu bastante Exato Então a gente tirou o quadro E colocou em uma forma um pouco menor Para ele ficar Desse jeitinho aqui A gente deixou ele 22 minutinhos Dentro do forno A 180 graus Mas isso vai depender do seu forno É bom você sempre estar olhando O cheiro entrega Então você vai sentir um cheiro Que não seja de queimado Verdade Tá bom? Então vamos partir para ver como ficou por dentro Isso Porque está um negócio bonito Olha aqui Estão vendo aqui o queiminho? Olha aqui Isso aqui já denuncia, né? Então gente A gente vai comer, né? Porque a gente é filho de Deus Mas se você gostou dessa receita Você pode fazer vários recheios Você pode fazer de camarão Você pode fazer de peixe De frango Botar requeijão Algum creme Um pate Nutella Gente Banana com Nutella Deve ficar muito gostoso Morango Queijo com goiabada Nossa Agora eu me arrependi Ter feito de queijo Então gente Se você gostou Se inscreve Deixa like Comenta Compartilha Comenta E compartilha E ativa o sininho aí Para receber as notificações E comenta Então gente Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima receita